Essa história começa quando eu tinha 12 anos de idade. Eu sempre fui uma menina bem solta, bem livre, com bastante liberdade. Mesmo sendo uma pré-adolescente, os meus pais não me privavam de fazer as coisas. Até porque eu sempre demonstrei saber o que era certo e o que era errado. Então eu demonstrava ter discernimento e isso acabava passando confiança pros meus pais. Até que eu conheci um rapaz. Ele era 3 anos mais velho do que eu. Então eu tinha 12, ele tinha 15. E nós começamos a namorar. O nosso relacionamento se estendeu por 3 anos. Foi um relacionamento regado de amor, carinho, atenção, cumplicidade. Um relacionamento cheio de coisas boas e... E amor. Foi amor. Mas quando eu fiz 15 anos de idade, ele já tava com 18. E eu não queria mais namorar. A gente não brigou. Eu só não queria mais namorar. Porque como eu namorava já desde os meus 12, já tava adolescente. Eu queria curtir, eu queria conhecer outras pessoas. Mas eu amava ele demais. Nós terminamos. Ele entendeu, ele aceitou mesmo me amando muito. Cada um foi viver a sua vida. Nessa época, eu era virgem ainda. E eu sempre fui aquela garota assim. Eu podia beijar a boca de várias pessoas. Mas na hora de ter relação, era uma coisa mais íntima. Era uma coisa que eu não queria, assim, praticar ainda. E eu beijei várias pessoas. Enquanto meu ex ficou quietinho na dele. Sabe, ele não se expunha. As pessoas não falavam dele. Até que se passou um tempo, né? Foi quase, assim, um ano separados. E nós começamos a conversar novamente. E aí, nós resolvemos voltar. E aí, nós voltamos. Nessa época, como eu já tava com 15, ele com 18, eu decidi perder minha virgindade. Gente, não tinha como não ser com ele. Ele era o grande amor da minha vida. Ele era a pessoa que tinha mais intimidade. Então, com certeza, eu deixei isso acontecer. E aí, a gente começou a ter uma vida sexualmente ativa. Que foi incrível. Foi muito bom. Foi cheio de amor e de histórias boas pra contar. Três meses depois que eu tava com a vida sexualmente ativa. Já tava com 16 anos, né? Que a gente ficou um ano separada. A gente tava com 19 e tal. Eu descobri que tava grávida. E na hora que eu descobri que tava grávida, foi um baque pra mim. Foi um baque muito grande. Porque eu era uma adolescente. E quando eu contei pra ele, ele ficou muito feliz. Ele me abraçou, ele me apoiou, ele chorou. Ele, assim, me apoiou com todas as forças que eu poderia ser apoiada. E foi muito importante pra mim. Até que eu fui contar pro meu pai, né? Meu pai brigou como pai na época. A filhinha dele tava grávida, um adolescente. Pra ele era doloroso ver eu me tornando mãe com 16 anos de idade. Ele não queria aquilo pra mim. Mas também, só foi na hora. Depois foi super fácil dele aceitar. Eu também tava em processo de aceitação. Até a gente contar também pra família dele, né? Do pai e tal. E quando nós contamos, foi mais um apoio muito importante pra mim. Então tava todo mundo muito feliz. Todo mundo muito alegre. Todo mundo muito contente. E isso fez com que eu aceitasse melhor a gestação e o filho. Até que nós começamos a fazer o pré-natal. Quando a gente fez o pré-natal, eu descobri que a minha gestação era de risco. Ou então eu poderia ter complicações na gestação. Já foi um susto, né? Foi aquela coisa, tipo aquele medo de... Todo mundo da família ficou com muito medo do que poderia acontecer. Porque o motivo da felicidade de todo mundo, o assunto na casa de todo mundo, era o meu filho e a nossa gestação, né? E assim, a gente foi fazendo com todo o cuidado. Passando por todo o tratamento tranquilo. Até que um dia, eu acordei de madrugada com muita dor na minha barriga. E aí eu fui no banheiro e tinha muito sangue escorrendo pela minha perna. Nós fomos pro hospital e acabamos descobrindo que eu tive um aborto espontâneo, né? Que foi um baque muito grande pra mim. Porque eu já tava me sentindo mãe, né? E foi muito triste aquilo. Eu lembro, assim, que eu deitei do lado do... Do pai do meu filho. E a gente chorava junto, nós dois. A gente chorava muito, assim. Porque a gente já tinha entendido que a gente ia ser pai e que... A gente tava muito feliz, né? Por mais que éramos dois jovens. E foi muito ruim. E acabou que isso fez com que a gente começasse a brigar muito. A gente começou a brigar demais. Começamos a ter muitas discussões. Resolvemos separar cada um, seguir sua vida. E nisso, a gente se afastou. Mas a gente não deixou de ter aquele sentimento do que tudo que a gente viveu junto, né? E nós ficamos um ano separados. Um ano. Passou um ano ele vivendo a vida dele, eu vivendo a minha vida. Quando a gente começou a se falar. E a gente começou a falar de pouquinho a pouquinho. Começamos a conversar. E começamos a se falar tanto ao ponto de pensar até voltar. Novamente, né? E aí nós marcamos de nos encontrar. Eu que marquei, na verdade, da gente se encontrar. E a gente falar sobre tudo que aconteceu durante aquele um ano. Falar também sobre a perda do bebê. A gente tava com mais força. A gente tava diferente. Tava contra a cabeça. A gente precisava passar por esse diálogo, né? E aí nós marcamos num ponto. Aí eu fui. Fiquei esperando ele um tempão. Ele não apareceu. Não respondeu mensagem. Ele não falou comigo. Eu fui embora pra casa. Tava até chuteada, sabe? E mandando mensagem, nada dele me responder as mensagens. No outro dia eu recebi a notícia que durante o encontro, quando ele foi me encontrar, ele sofreu um acidente de moto. Morreu na hora. Como a gente não tava conversando, a família dele não me informou. Porque não sabiam que a gente tinha voltado a se falar, né? Então eu perdi, assim, meus dois grandes amores, né? O meu filho e o pai do meu filho. Foi o homem que eu mais amei na minha vida. Por muito tempo eu me culpei. Por muito tempo eu pensei que se eu não tivesse marcado aquele encontro, se ele não tivesse ido, ele não teria sofrido esse acidente. Talvez a gente tava junto hoje. Eu não posso negar o fato de que eu choro muito ainda com isso. Eu não posso negar o fato de que eu ainda sofro. De que me dói, sabe? E pra me acalmar, pra me fazer melhor, uma forma de me confortar é entender que o meu filho, que é o meu anjo, e o pai do meu filho, que tanto quis esse anjo, hoje, estão juntos. Eles estão no céu e estão me esperando. Então eu tento trazer tranquilidade, trazer paz e sempre orar por eles aqui na Terra. Tentar fazer o meu papel pra que um dia, quem sabe, eu possa encontrar com eles no céu. Oi, oi, My Cat. Tudo bem com vocês? A história de hoje é uma história que choca um pouco, né? Ela era só uma adolescente passando por duas perdas, que pra ela era muito importante. Principalmente porque o psicológico dela ainda não tá 100% formado. Então isso conturba, traz traumas. E muitas das pessoas acabam se mutilando, se suicidando. Pra ter esse encontro, né? Pra adiantar esse encontro no céu. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que a forma que você tem que lidar com uma perda na Terra é diferente. Você não pode tirar a sua vida pra você encontrar as pessoas no céu. É até um pouco difícil de falar, na verdade, porque é muito triste também passar por essa situação. Mas a parte mais importante que a gente tem que deixar aqui é a forma com a qual ela tá lidando com essa situação. Buscar a paz e a tranquilidade na Terra. Viver uma vida digna na Terra pra um dia, quem sabe, encontrar com eles no céu, né? Fazer o papel dela, ser uma pessoa feliz, uma pessoa que ajuda os outros. Uma pessoa que usa a história dela pra influenciar outras histórias. Pra segurar na mão de outras pessoas que também passaram pelo mesmo. Ela é uma força na Terra. Tem muitas pessoas que não conseguem lidar com isso. Tem muitas pessoas que se matam, que se mutilam. E que passam a vida inteira se culpando. É difícil não segurar as lágrimas, né? Porque essas foram duas perdas muito importantes. Mas é sempre mais importante ainda. Você manter o seu pé no chão. E o foco de que um dia você pode encontrar com essas pessoas. Mas não querer adiantar isso, né? Se você já passou por isso, deixe nos comentários. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.